Música No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês como eu fiz uma deliciosa e incrível sobremesa deliciosa e fofinha de chocolate. Então quer aprender a fazer essa delícia? Assista o vídeo até o final. E é claro, se você é novo por aqui, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Curtiu a ideia? Então vem comigo! Vou iniciar minha receita com uma panela e um recipiente no fogo, onde eu vou derreter 3 colheres de sopa de manteiga, pode ser margarina. Eu vou derreter aqui 200 gramas de chocolate. Derreti tudo muito bem, olha só, super consistente. Então vamos lá, em um recipiente à parte eu vou colocar 4 ovos inteiros e vou bater tudo muito bem até ele ficar bem espranguissado e dobrar de volume. Música Tudo bem batidinho, vou colocar 1 xícara e meia de açúcar e continuar batendo. Música E então vou adicionar 1 xícara de farinha de trigo sem fermento. Música E é claro, vamos adicionar a nossa mistura do nosso chocolate derretido. Pode adicionar quente mesmo, se não deu tempo de esfriar. Música E olha só que incrível ficou a consistência da nossa massa. Então vou adicionar aqui uma forma que eu coloquei um papel manteiga no fundo, se você quiser untar com manteiga, margarina, enfim, o que você achar melhor, mais prático, pode untar. Vamos adicionar tudo aqui muito bem. E levar no nosso forno pré-aquecido 250 graus por 40 minutos e já é suficiente. Olha só, tiramos aqui o nosso incrível bolo. Música E é claro, eu vou cortar aqui uns pedaços antes de desenformar. Música E então eu vou pegar aqui uma outra forma, uma outra tábua, que eu vou separar alguns pedaços mais interessantes, mais bonitão, para fazer uma apresentação bonita para você. Música E olha só que incrível ficou o nosso bolo de chocolate. Ficou ou não ficou bonitão? Com certeza ficou muito incrível, incrível mesmo ficou, foi o sabor dele. Olha só que show de bola. Vou pegar um aqui já para experimentar. Incrível, sem palavras. Espero que vocês tenham gostado dessa receita, se esse vídeo foi de ajuda para você. Por favor, deixa o seu gostei, se você é novo por aqui, se inscreve em nosso canal. E deixa um comentário aí para os dois irmãos. Um abraço e nós nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!